E se não soubéssemos o que está acontecendo no mundo? E se não soubéssemos por que os idosos correm mais risco? E se não soubéssemos por que é importante ficar em casa? E se não houvesse ninguém trabalhando para informar tudo isso? Obrigado, jornalistas, por exercerem a missão de informar. 7 de abril, dia do jornalista. Uma homenagem do grupo RBS. Obrigado.